Para um mundo globalizado, a união de empresas com interesses comuns, economicamente organizadas e de forma demográfica, representa o fortalecimento do setor. Isso se chama cooperativismo. É uma das formas mais eficazes de empreendedorismo, com ações e estratégias transparentes. Foi dentro dessa visão que, em 1997, o então presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário e Associação das Empresas de Construção, o engenheiro João Carlos Salles de Lima, criou a primeira cooperativa da construção civil do Brasil, a COPECOM do Ceará. A proposta era a atuação conjunta, para fortalecer os parceiros e torná-los aptos a ganhar espaço no mercado concorrido por meio da negociação. A iniciativa deu certo, e o modelo foi copiado em outros estados brasileiros. No Ceará, atualmente 75 empresas do setor fazem parte da cooperativa. Elas representam 70% do PIB da construção civil. A COPECOM Ceará atua em todo o estado, além do Piauí e do Rio Grande do Norte, com o objetivo de atender as empresas cearenses. A estrutura gerencial da cooperativa é formada por um conselho de administração composto por nove membros da diretoria. O conselho é eleito em Assembleia Geral Ordinária para o mandato de dois anos, e tem como funções representar os interesses dos cooperados, contribuindo para a definição de estratégias, liderar grupos de negociações de materiais e equipamentos, e acompanhar a gestão executiva e financeira da cooperativa. Com a missão central de promover ações cooperativas que contribuam para a competitividade empresarial dos associados, o desenvolvimento sustentável da sociedade e o respeito ao meio ambiente, seu principal papel é intermediar as negociações de compra e venda entre indústrias, que abastecem o segmento construtivo. O setor comercial da COPECOM Ceará trabalha com o calendário anual de grupos de negociações para aquisição de insumos, como concreto, aço, cimento, elevadores, louças, materiais de instalações elétricas e hidrossanitárias, com negociações acima de 100 milhões por ano. As avaliações técnicas e a capacidade de atendimento permitem a aquisição de produtos de alta qualidade e alto valor agregado. A COPECOM Ceará realiza parcerias com grandes empresas, a partir de projetos. Alguns exemplos são A parceria com a ArcelorMittal, na unidade de corte e dobra, Belgo Pronto Ceará, em uma área total de 5 mil metros quadrados, e gerando 80 empregos diretos, com uma produção anual de 20 mil toneladas de aço cortado e dobrado. Além disso, está sendo implantado na unidade ULIN, processos enxutos que buscam eliminar desperdícios, aumentam a produtividade e a qualidade dos produtos, tudo feito a partir da administração racional do tempo. Está em fase de implantação a unidade de armados, que permitirá o fornecimento de armaduras prontas. Baseada no sucesso da parceria no Estado do Ceará, será instalada no Rio Grande do Norte, mais uma unidade Belgo Pronto, com gestão da COPECOM Ceará. A previsão para o início das atividades é março de 2012, com capacidade produtiva inicial de 9 mil toneladas por ano. A sociedade, na Companhia de Cimento Apodi, tem hoje, na Moageira do Pecém, capacidade de 540 mil toneladas por ano. Na fábrica de Quixeré, a produção pode chegar a 1,44 milhões de toneladas em 2014. A concreteira no Ceará gera 120 mil metros cúbicos de concreto por ano. A concreteira do Rio Grande do Norte, 60 mil metros cúbicos. A sociedade ainda prevê uma fábrica de argamassa. Com a prática da negociação como uma via rápida para a competitividade, o modelo cearense virou referência nacional. Moderna e sempre atualizada, a COPECOM Ceará atingiu seu objetivo e exerce hoje papel indispensável para o desenvolvimento do mercado como um todo. Como representante única de uma carteira de clientes de alto nível, fortaleceu, junto aos fornecedores, o poder das construtoras. Para isso, o relacionamento com o cooperado é permanente. São realizadas pesquisas de satisfação. Semanalmente é enviada uma newsletter informativa sobre os grupos de negociações. Café da manhã com os cooperados, reuniões semanais da diretoria abertas aos cooperados que têm interesse em participar e todos os cooperados recebem diariamente notícias veiculadas nos jornais locais relacionadas ao setor. Atenta sempre às necessidades das construtoras, A formação de parcerias para o desenvolvimento e capacitação de mão de obra faz parte das atividades da COPECOM Ceará. Através da parceria com o CVT Portuário, são treinados eletricistas, bombeiros e pedreiros. A partir do programa Vínculos, uma parceria com o IEL e SEBRAE, 30 empresas cearenses fornecedoras de insumos e serviços para construção civil estão recebendo formação para seu desenvolvimento. Também são oferecidos cursos de pós-graduação para engenheiros. A responsabilidade social e o compromisso com a sociedade são premissas da COPECOM Ceará. Por isso, é prestado um apoio mensal ao lar beneficente Clara de Assis, uma instituição social que tem entre seus objetivos prestar assistência educacional médica e odontológica à criança carente. A entidade atende ainda aos adolescentes e às gestantes. A proposta da COPECOM é estimular na comunidade a construção de uma teia solidária cada vez maior e mais consistente. Outra instituição apoiada pela COPECOM Ceará é o Instituto de Ciências Médicas Paulo Marcelo Martins Rodrigues. É uma entidade privada, sem finalidade lucrativa, de apoio à Universidade Federal do Ceará e tem como metas fundamentais o desenvolvimento de um centro de produção de conhecimento e tecnologia, modernização da gestão e a melhoria do atendimento à população. A COPECOM Ceará acredita no futuro, valoriza seus associados e o desenvolvimento sustentável e social. Além disso, anda de mãos dadas com o progresso, fechando parcerias com o desenvolvimento tecnológico e de pesquisas para buscar soluções e materiais mais modernos e avançados. A parceria com a InovaCom permite que inovações tecnológicas sejam internalizadas e utilizadas pelas construtoras. Isso aumenta a qualidade das edificações e a competitividade das empresas. Missões internacionais fazem parte do calendário da COPECOM Ceará. Um dos principais destinos é a China, onde são pesquisados novos produtos e fornecedores. Por tudo isso, é possível acreditar que o cooperativismo é o instrumento mais eficaz para responder com sucesso às demandas do mundo moderno e uma forma de apostar no futuro. InovaCom 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 InovaCom